É gente de Deus, eita! E o Iratandrade ficou triste no sábado, tava lá transmitindo a partida do Pousão. Hoje tem Pousão no Manduzão, vamos lá ganhar Pousão. Foi aquele jogo morno? Foi. O primeiro tempo de dar sono, porque o Pousão não teve intensidade no jogo, o time do Bahia de Feiro veio fechado, trouxe todos os baianos pra dentro do Manduzão, que jogou fechadinho todo mundo lá atrás, o Pouso Alegre quando tentava, tentava esses chutes aí fora da área, que batiam um no outro, o outro no um, e ia pra fora, teve alguns escanteios, mas os escanteios não levaram perigo ao gol do goleiro Alain, que era o cara que tava ali debaixo das traves do gol do Bahia de Feira. E o segundo tempo o Pouso Alegre até melhorou um pouco com as mudanças feitas pelo técnico Paulo Roberto, certo, né? Colocando o Marcos ali, o João Marcos, os meninos que entraram no segundo tempo, dando mais mobilidade na frente, mas mesmo assim sem aquela chance claríssima de gol. O Pouso Alegre teve duas chances um pouco melhores em duas cabeçadas, uma do Ingro e outra do Iago. Já o Bahia de Feira, no segundo tempo, teve uma chance claríssima de gol, o Iago Martins, jogador deles, cruzou uma bola na área e o Janderson, camisa 19, errou a passada e não conseguiu finalizar com gol livre à sua frente. Então, a partida ficou mesmo no 0x0. Foi o primeiro empate do Pouso Alegre na Série D do Campeonato Brasileiro. E a primeira vez que não venceu em casa. Até então eram dois jogos aqui no Manduzão, com duas vitórias. Estava buscando essa terceira vitória em casa e o time foi a 10 pontos com esse um pontinho somado. Continua ali na vice-liderança do grupo, o grupo A6, mas aí distanciou do líder. O Real Noroeste venceu na rodada e abriu pontos. Foi a 12 pontos, está dois pontos à frente do Pouso Alegre, né? O Pouso Alegre ainda depende de uma vitória, digamos assim, para buscar liderança. Mas não importa se está na liderança ou na vice-liderança ou no terceiro ou no quarto lugar. Tem que ficar entre os quatro para passar de fase. Essa é a matemática que o Pouso Alegre tem que fazer. O time joga no próximo sábado contra a Ferroviária lá em Araraquara, às 5 horas da tarde. E a gente vai acompanhar cada detalhe, beleza?